Hora de conversar com o Rodrigo Orengo, tá saindo aí o desenho do que seria o novo auxílio emergencial, inclusive com outro nome. O Orengo tem uns detalhes pra gente. Bom dia, Orengo. Muito bom dia, Megali. Bom dia a todos. E esse é um momento importante, viu, Megali? Porque tem que ter um entendimento aí do governo federal que vai desenvolver esse novo projeto, mas também do Congresso Nacional. Por quê? Porque o governo encaminhando um projeto ao Legislativo, ele pode ser alterado, é aquela coisa. Ou seja, a gente sabe como as propostas chegam ao Congresso Nacional, só que a gente não sabe quando elas saem. E só pra dar o exemplo, no primeiro auxílio emergencial, quando o governo propôs 200 reais de auxílio, que é o que tá sendo estudado agora, nesse patamar, em torno de 200 reais, o que aconteceu? Chegou no Congresso Nacional e os parlamentares elevaram o valor mais do que dobraram, elevaram pra 500 reais. Aí voltou pro governo e aí chegou lá, chegou o consenso, as autoridades públicas, o presidente, e todo mundo chegou ao consenso que era preciso elevar pra 600 reais. Agora isso tem um custo, tem um impacto de mais de 50 bilhões de reais. E não há esse recurso disponível. O consenso também é que é preciso auxiliar essas pessoas. Elas ficaram sem recurso, sem alternativa, principalmente as chamadas invisíveis, que não estavam lá nos programas sociais. Então é preciso buscar uma alternativa pelos próximos meses. Então, nesse estudo, o que pode sair do papel é realmente esse patamar de 200 reais, cerca de 3 meses, isso tudo condicionado a um curso que a pessoa deveria fazer pra reinserção no mercado de trabalho, ou inserção mesmo, um curso profissionalizante. A pessoa precisaria se comprometer. Qual é a grande diferença aí desse modelo, Megali? É que as pessoas que estão no Bolsa Família, por ser um valor muito próximo, em média a pessoa do Bolsa Família ganha hoje 190 reais. As pessoas do Bolsa Família não seriam inseridas nessa proposta. Então, seria um quantitativo bem menor do que a gente viu no auxílio emergencial. E nesse patamar de 200 reais, o ajuste pra conseguir colocar isso no orçamento é muito menor. Então, seria menos difícil ou mais fácil os parlamentares encontrarem um meio de colocar isso no orçamento pra não romper aquelas regras que existem. Regra de ouro, teto de gastos, né, porque é um momento muito delicado, os parlamentares estão debruçados aí em que fazer no orçamento pra colocar todas as contas, né, mais do que oportuno apertar o cinto, realmente, né. A saída, se aí aprovar medidas de impacto fiscal, de ajuste fiscal, na verdade, a proposta de emenda à Constituição do Pacto Federativo. Seria uma contrapartida à redução de gastos públicos pra daí sim abrir caminho pra auxílio emergencial. Tudo isso deve ser definido nos próximos dias e assim que o governo bateu o martelo, aí tem que encaminhar aqui pro Congresso Nacional pra aprovação. Orengo, queria saber de você sobre outro assunto. O presidente Bolsonaro já decidiu se veta, se não veta aquela MP acelerando os pedidos de uso emergencial de vacinas na Anvisa ou não? Ainda não, viu, Sheila. Agora tem que definir nos próximos dias. Isso só cabe ao presidente, né, quando a medida provisória passa pelo Congresso Nacional, sempre tem algumas alterações ali, vira projeto de lei de conversão, e aí a canetada final é do presidente. E a pressão é muito forte da Anvisa, né, já tem até ameaça aí de o Supremo ser acionado contra essa proposta que passou pelo Congresso Nacional. Saiu do presidente, foi pro Congresso, sofreu alterações pela mão do relator, também pela maioria do Congresso Nacional. Agora cabe ao presidente uma decisão final. O que aconteceu de mais relevante aí nessa medida provisória? Que tem como objetivo liberar recurso pra compra de vacina, né? Agora, essa medida provisória, ela flexibiliza, ela dá um caminho alternativo pra aprovação mais rápida de vacinas no Brasil, né, desde que tenha aprovação em outras agências internacionais, né? Agora isso cria uma brecha pra dar uma espécie de bypass aqui, de dar um drible na Anvisa. Esse é o entendimento de diretores da Anvisa, que não querem que a agência perca a prerrogativa, perca protagonismo nesse momento, porque faz um trabalho aí, é relevante, né? Então tá nas mãos do presidente. Ele tem uma interlocução muito interessante com o presidente da Anvisa, né? Pouco fizeram uma live, uma transmissão ao vivo, e cabe apenas ao presidente. Agora sempre há essa ameaça, né? Aliás, tudo no Brasil hoje, envolvendo política, matérias tão importantes, sempre tem uma ameaça de judicializar, né? O Supremo Tribunal Federal, quando foi provocado, quando foi procurado, já deu pareceres no entendimento de que é preciso, né, fazer esforço pra liberar medidas restritivas, né, compras de vacinas, né? Então há esse entendimento formado lá na Suprema Corte, né? Mas agora é esperar aí a decisão final do presidente. Tem prazo pra isso ou não, Orengo? Tem prazo, tem prazo. Presidente, assim que a proposta é aprovada aqui no Congresso Nacional, tem prazo de 15 dias pra decidir, geralmente deixa aí pros últimos dias, passa pela análise jurídica, então nos próximos dias deve ter a decisão. Muito bem, enquanto a decisão não vem, a gente vai se alimentando muito bem, porque segunda-feira é dia dele. A cozinha maravilhosa de Rodrigo Orengo. Hoje apresentando camarão com champanhe. Só isso. Aperol. Que prata de olho é uma perol ali, ó. Nossa, que lindo, meu Deus. Conta pra gente, olhando detalhes. Pois é, eu tava com um pedido em casa pra fazer uma perol, né, e o aperol vai champanhe, aí você tem que decidir o que fazer, e aí você usa ali meia garrafa de champanhe pra fazer, dois copos bacanas aí, duas taças de aperol, né, que esse drink aí que tá na moda, aperol spritz, né, e aí o que fazer com outra metade da garrafa de champanhe, que não dá pra guardar a champanhe, né, e aí a gente pensou em fazer aí esse creme de champanhe, esse molho de champanhe, né, e que casa muito bem com camarão, e também com esse crispy aí de alho poró, que é super fácil de fazer, né, é, fica num ninho aí de alho poró, super fácil de fazer, quem tem à disposição aí um alho poró, é só cortar nessas fatias finas, né, que chama julienne, aí bota na farinha de trigo, bota no óleo, um minutinho e tá pronto, aí fica com esse aspecto bem bonito, aí fica uma espécie de ninho, né, tem essa textura, e parece, lembra ali uma batata palha, mas é muito melhor, o gosto é muito melhor. Olha só, adorei, gente. Agora eu tenho curiosidade em saber como é que fica o sabor desse, do creme de champanhe, molho de champanhe, como é que é, o Rengo? Ah, muito bom, ele lembra, né? Lembra mesmo? Fica... Não, sabe que, sabe que quando tem redução no champanhe, redução de vinho, né, e de bebida alcoólica, quando faz a redução, o álcool, ele vai embora. Ele some, né? É, some, né, mas fica aquele resquício ali do sabor, né, lembra, lembra muito bem. E aí, é fácil de fazer também, é só refogar uma cebola, colocar ali meia garrafa de champanhe, esperar reduzir, porque faz esse processo, e creme de leite fresco, né? E aí tá essa beleza aí, ó. Recomendo. Tem vários exemplos, né, de uso de bebida alcoólica na cozinha. O flambado, por exemplo. Flambado, opa. Você não vai comer uma comida que tem gosto de conhaque, né? O sabor do álcool vai embora. Tem muita gente que faz linguiça na cerveja preta, frango, a cerveja também é muito gostoso. Agora, é claro que o orengo partiria pro lado mais refinado, né? Fora que a casa fica perfumada, né? Quando você faz ali uma redução de bebida alcoólica, né? Vale a pena, viu? Boa. Sem fazer creme de milho, gente. Sem fazer estrogonofre. Sem ovo. Estrogonofre. Estrogonofre. Rodrigo orengo, volta com a... Olha o prato da Sheila. Ah, bonitinho também. Você fez isso aí, Sheila? Não, isso aí tá super estimado. Jamais conseguiria fazer isso. Quisera eu fazer um pratinho desses. Não, não sei fazer isso. Depois eu vou pegar a receita, né? Não é meu. Rodrigo orengo, volta com outras informações amanhã neste mesmo horário ou a qualquer momento. Boa semana, orengo. Valeu, boa semana. Até mais.